Música Menino, no início eu estava bêbado na hora Aí eu peguei e o capeta veio na minha maldade e eu peguei e fiz isso Mas eu juro que Deus, jamais eu tenho essa maldade Fala o que você fez com a menina Que dia que foi a fita? Que dia que ela foi trabalhar na sexta-feira Como é que foi? Você pegou ela aonde? Lá na ponte, senhor Você já estava observando ela? Nada Por que você pegou ela? Eu estava bêbado no dia, senhor Estava bêbado? E aí, você catou ela e você foi para onde? Ela desceu para dentro do mato Você desceu ela para dentro do mato, ameaçando com o que? Com nada Só nas palavras E aí, dentro do mato, o que foi? Como é que foi? Aí, dentro do mato, senhor Aí, no início aconteceu quase Você estupou ela? Não, senhor Eu estupei Não vou mentir, não O que mais você fez? Só isso Você bateu nela? Eu bati O que mais? Não, só isso Você inspetou ela com o broche dela? Nada, senhor Nem nada Um dia eu estava bêbado, senhor Ela estava toda machucada Você inspetou ela com o que? Eu não inspeti com nada, não Você bateu nela com o que? Você batou ela com o que? Nada, senhor Você falou lá dentro que matou Você matou com paulada Você matou ela com o que? Nada, senhor Eu só matei ela Eu matei ela com pedaço de pau Pedaço de pau? Deu na onde? Deu na cabeça? Deu na onde você deu? Na cabeça Quantas pauladas? Nem sei Foi várias Eu estava bêbado Tudo bem no dia, senhor E ela? Ela falava alguma coisa? Não falava nada, não Não pediu pela vida? Não pediu para você parar? E aí, depois você jogou ela dentro do rio? É, senhor E aí você veio para cá? Veio como? Ontem Veio ontem? Veio do que? Eu vim de carro Sozinho ou tinha mais alguém? Não, só estava eu, senhor Você já estava observando a mina? Nada, senhor Não estava, não Aqui com o Cabo Ribeiro da Polícia Militar de Castilho Está neste momento aí já detido O autor do homicídio cometido aí em Araçatuba Durante esta semana da jovem Paola Bugarelli Cabo Ribeiro, como foi a sua ocorrência? Olha, tivemos informações aí via Copom Tivemos êxito em localizar aí o suspeito Que pulou o muro da residência Vindo a cair ao chão e em seguida saindo correndo De imediato aí o Cabo Ribeiro saiu correndo Atrás do suspeito e imobilizando aí E trazendo para a delegacia Dentro é o acusado Que já confessou aí Participação no crime Ele tem 18 anos Você acompanhou a notícia diretamente do local Esse foi Rony Wheeler Para o site Paparazzi News A decisão é sua A agilidade é nossa